Antônio Fagundes Zucca, Denibond Aqui deva a honra Você já vai saber Eu quero saber o que está acontecendo Eu também, Paula Eu também não estou entendendo Por que todos vocês vieram à minha casa Acredito que porque a sua casa tem três andares Com uma cobertura, seis cachorros que te amam E por você ser uma diva amada pelo povão O que eu tenho pra revelar é muito sério É? Quando é que a gente vai ficar sabendo? Vocês todos vão ficar sabendo Meu Deus, quanto segredo? É exatamente sobre um segredo que eu vim falar E por que esse tom de ameaça, Fagundão? Porque a história hoje é sobre você Ah, então é uma cilada, Bino É claro que sim Eu não vou ficar aqui ouvindo essa palhaçada não Você não tem mais o que fazer? Vai, cuidado do seu gado Bora, Suzana Sabe o que é absurdo? Para isso, dois Quem que você pensa que é? O dono do mundo? Pra sair dando ordem assim dos outros? Não adianta tentar se livrar não Você já perdeu Cabocla encherida E eu posso saber finalmente do que vocês estão me acusando? E sem provas? Acontece que eu tenho uma prova É? Tô esperando A prova que você espera A prova que você espera A prova que você vê É do mesmo que você possa tomar A prova que vocêobicira Anda tem mais você o que você ama Obrigado.